Sr. Presidente, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, aumentar o abono de família para as crianças nos três primeiros anos de vida, pelo valor máximo que até aqui só era pago no primeiro ano destas crianças, e neste aumento repor o abono de família do quarto escalão, é a escolha política mais relevante da estratégia do atual Governo e desta maioria parlamentar de apoio às jovens famílias com filhos, que têm na sua base dois objetivos muito claros. Diminuir a pobreza das crianças e dos jovens e apoiar as famílias na sua capacidade de terem cada vez mais os filhos que desejam ter. E Sr. Presidente, tem que ser dito com todas as letras. Onde o anterior Governo do PSD e do CDS considerava o empobrecimento uma inevitabilidade e uma condição para Portugal sair da crise. Onde o anterior Governo do PSD e do CDS aceitava como um efeito colateral do processo de ajustamento o aumento da pobreza em todos os grupos etários. E Sr. Deputado, pode fazer assim, mas todas as crianças e jovens que empobreceram neste país quando os senhores foram para o Governo não podem fazer assim, Srs. Deputados, não podem fazer assim. O PS, se essa era a vossa opção, Sr. Deputado e Srs. Deputados do PSD e do CDS, se a vossa opção era essa, o PS, este Governo e esta maioria parlamentar, e os senhores deputados podem berrar, porque nunca berrarão o suficiente para significar o que foi a vossa Governação para as famílias em Portugal. E vou repetir, o PS, a opção do PS, deste Governo, desta maioria parlamentar, é considerar que o apoio às jovens famílias com filhos, orientado para a eficácia das políticas de família, na quebra da reprodução geracional da pobreza, e no apoio à natalidade, é uma condição essencial para o crescimento e desenvolvimento económico e social do nosso país e para a defesa e sustentabilidade do nosso Estado Social. É por isso, Sras. e Srs. Deputados, que o reforço substancial do abono de família nestas condições e como função estratégica de apoio às famílias, está ligado neste Orçamento de Estado a uma intervenção transversal a várias áreas. Por exemplo, a universalização do pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos de idade, o reforço da igualdade de oportunidades na escola pública com o Plano Nacional para a promoção do acesso escolar ou o acesso de todas as famílias a um médico de família. E, Sras. e Srs. Deputados do CDS e do PSD, se estas prioridades no apoio às jovens famílias com filhos dizem muito sobre o essencial que motiva o trabalho e a ambição desta maioria parlamentar e deste Governo, o silêncio ensurdecedor do PSD e do CDS nos seus discursos sobre a dimensão do apoio às famílias deste Orçamento diz tudo sobre o que a direita foi no anterior Governo e continua a ser na oposição. Mais importante ainda, Sras. e Srs. Deputados, diz tudo sobre as razões por que o PSD e o CDS já não são nem poderiam ser Governo deste país. Muito obrigada. 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 Obrigada.